Tiago, que raios de ABM é esse que tá todo mundo falando, que o pessoal tá dizendo que tá usando nas grandes empresas? Como é que funciona esse tal de ABM? Se você também não sabe o que é A-B-M, esse vídeo é pra você. O que que acontece? Novo por aqui, se inscreve, marque pra ser notificado, isso é muito importante pra gente, a gente tá na corrida pra bater 10 mil inscritos no canal, me ajuda com isso, não sei qual momento você tá vendo isso, se isso já aconteceu, se já aconteceu, coloca aí, já aconteceu aqui embaixo, é bem legal você comentar também. Cara, o que que acontece? ABM, ou Account Based Market, é um modelo de geração de demanda, uma estratégia de marketing pra você ir atrás de grandes contas. Diferente do Outbound, que o nosso objetivo é simplesmente criar uma estratégia e prospectar um segmento de mercado, no ABM você tá indo atrás da conta específica, por isso que é Account Based, você define pra quem que você quer vender, você vai criar a lista das empresas que você quer trazer esse ano. Funciona pra todo mundo? Cara, ele costuma ser mais caro, o Account Based, ele é um modelo de marketing que a gente tá indo atrás de contas estratégicas, então ele é muito personalizado, você vai criar uma estratégia de marketing inteira só pra vender pra Coca-Cola, só pra vender pra Umbev. Então, em vez de você criar um template de e-mail genérico que você prospecta empresas do ramo alimentício, você vai criar um e-mail específico pra Coca-Cola, você vai criar um evento pra trazer a Coca-Cola, você vai criar uma campanha inteira de publicidade, de anúncios para a Coca-Cola. Então, o ABM, diferente de um Outbound, ele trabalha de uma maneira que você consegue trazer clientes e contas estratégicas com o objetivo de criar uma estratégia de marketing mais cirúrgica. Ele tem ganhado muita visibilidade nos Estados Unidos, tem alguns softwares já específicos pra isso, então em vez de você ir atrás de uma prospecção, você tá indo atrás de uma conta. Então, você vai tentar entrar por diferentes lugares, você vai construir lista específica de colaboradores daquela empresa. Talvez você possa ter que colocar um outdoor na frente dessa empresa ou mandar um presente físico. A grande diferença do Account Base pro Outbound é que enquanto o Outbound a gente trabalha um pouco mais de escala no Account Base, a gente trabalha um a um. Eu vou ter o esforço necessário pra trazer aquela conta. E normalmente a gente trabalha com uma lista de contas menores. Cara, tem muito conteúdo bacana sobre a Account Base, a gente tá perto de lançar um material específico sobre como fazer a Account Base Market, mas te aconselho a, tipo, primeiro, pensa qual seria as 10 empresas que mudariam o lance do teu negócio, que mudaria o teu jogo. Você tem produto hoje pra ir pra esse mercado maior ou ainda não tem? Você já tem? Bacana. Cara, pensa o que eu posso fazer pra trazer essas pessoas. Quem são os contatos lá dentro dessa empresa que eu preciso falar e de que problema esse cara tá passando que eu consigo ajudar ele a resolver. Não pensa no CAC, sabe, ou no ROI, mas pensa no quanto pode ser estratégico trazer essa conta. Será que eu posso fazer uma palestra lá dentro daquela empresa independente? Será que eu posso mandar um iPad pro CIO daquela empresa pra tentar abrir essa porta? Posso mandar um tênis de corrida? Então, assim, a Salesforce tem muitas histórias interessantes sobre isso. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo bem úteis sobre onde você pode descer um pouco mais no Account Base. E me conta, qual que é o teu desafio hoje na implementação de uma estratégia de Account Base Market?